ORIGEM DE ALEXANDRIA ORIGEM DE ALEXANDRIA É ele que constitui a primeira grande síntese teológica na Igreja ao se empenhar em explicar o mistério cristão. A produção teológica de origens acaba suscitando apaixonadas controvérsias. Em 400, em concílio alexandrino, por convocação do imperador teófilo, erros são atribuídos no seu sistema teológico. A questão repercutirá no século VI. O imperador justiniano intervém pessoalmente no debate e Orígenes é condenado no concílio comédico de Costa Tinopla em 553. O que pensar de tudo isso? O fato é que Orígenes foi o primeiro pensador cristão que se empenhou nos limites da investigação no desvelamento do mistério cristão. Os limites os superou de tantos modos e vezes com a preocupação de melhor fixá-los. Em época de pouca delimitação em controvérsias singulares como a gnóstica, Orígenes, com o espírito verdadeiramente negativo, foi até onde o espírito o permitia. Jamais deixou de manifestar profundo sentimento de observância e obediência à regra de fé crida e pregada na Igreja. Orígenes é uma das personagens da antiguidade cristã de quem se tem maiores e melhores informações. De fato, a seu respeito, possuímos importantes documentos. O primeiro é o livro VI da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio viveu em um ambiente que a memória de Orígenes estava muito presente. De fato, passou ele os 20 últimos anos de vida em Cesareia a partir de 230. Eusébio, que aí viveu por volta de 300, conheceu pessoas que tiveram, tinham tido relação com Orígenes. Além disso, Eusébio tivera em Cesareia um professor, um predecessor, Panfilo, que começou a reunir tudo que tinha sido escrito a respeito do mestre Alexandrino. Eusébio também se ocupou em resguardar a famosa biblioteca de Orígenes, que Orígenes transferira de sua cidade natal, Alexandria, para Cesareia. Orígenes nasceu no Egito, provavelmente em Alexandria, de família cristã. Sobre a educação que lhe ministraram ao pai, Eusébio nos diz que Leônidas, além de lhe oferecer o ciclo dos estudos comuns a todos os seus estudantes, a Paideia, preocupou-se, desde os primeiros anos de vida do jovem, a exercitá-lo nas Sagradas Escrituras. Exigia a cada dia do pequeno estudante a recitação dos trabalhos realizados. O jovem, por sua vez, não manifestava a menor relutância em realizá-los, ao contrário, aplicava-se mesmo o cruzeiro excessivo e não se contentava ao sentido óbvio e imediato das mesmas, mas buscava, além destes, o mais profundo. Chegou a despertar pretensidade no pai com as indugações que lhe fazia. O pai, aparentemente, o reprimia e o exortava a não buscar o que estava além de suas forças e idade, mas, na realidade, alegrava-se muito com o que ele deslumbrava. Pode-se dizer que origem desde menino entregou-se à contemplação da palavra menina. Alimentado por essa, a sua infância foi marcada por outro dado do tempo, o martírio. Sua infância se deu em plena época de perseguições. Eusébio informa respeito da que alcançou o pai, Leônidas. A morte de Leônidas se leveu por ocasião do édito do imperador em 202. Essas perseguições farão brotar ardorosos sentimentos em prol do martírio dos jovens Orígenes. Esses perdurarão por toda a sua vida. Orígenes chega a enviar carta ao pai, encarcerado, exortando-o a permanecer fiel à vocação de Marte, mesmo a despeito das necessidades mais prementes que a família haveria de passar. No tempo da perseguição de Maximínio, Orígenes escreve a exortação ao martírio. Ele mesmo, Orígenes, conhecerá o martírio sub-idécio em 253. Aos 17 anos, morto pai, torna-se responsável pela família, mãe e seis irmãos menores. Os bens da família são confiscados. Orígenes pode continuar com os estudos, graças à benevolência de uma rica senhora Alexandrina. Como já se encontrava? Bem adiantado nos estudos gregos, Orígenes dá início à profissão de mestre de gramática, letras, atendendo assim às necessidades da família. Ainda a respeito dessa rica benfeitora, Eusébio traz à luz novo expressivo traço do caráter de Orígenes, a sua impassível postura diante das heresias. A dita benfeitora tinha igualmente sob sua proteção um jovem muito conhecido em Alexandria de nome Paulo. Orígenes o tinha como herético e, por isso, jamais conseguiu em partilhar da oração com Paulo. Manifesta assim, desde a juventude, sentimento profundo de ser igreja e a ela estar intimamente unido. Enquanto exercia o professorado, por ocasião da dura perseguição que, em Alessandria e Clóde, Orígenes é convocado pelo bispo Demétrio a estar à testa da escola de catequese da cidade. O jovem tinha 18 anos e, mesmo assim, considera incompatível o ensino das ciências gramaticais com o trabalho que haveria de iniciar na elucidação dos estudos sagrados. Acaba vencendo todas as antigas e admiráveis obras que possuía. Podemos entender como a escola de Alexandria, aquele pequeno grupo de pensadores que, além de toda forma organizativa e institucional, professavam intelectualmente opiniões muito próximas. Vale dizer, ainda que ao término do segundo e início do terceiro século, fez-se desenrolar de modo organizativo o ensino catequético. Os bispos confiavam tarefa a cristãos instruídos, sem lhes conferir ministério particular algum, ou seja, mantendo-os como leitos. Assim, entendeu proceder o bispo Demétrio, ao encarregar Orígenes do edifício catequético. Orígenes assume o ensino catequético doutrinal. É a partir de então que procura organizar os estudos bíblicos. Orígenes divide em duas classes os discípulos interessados. A de catequese, que confia a Heratlas, discípulo devotado às coisas santas e versado em filosofia, e, assim mesmo, a dos estudos mais avançados. Procedendo deste modo, Orígenes funda os estudos, um centro de estudos de ciência, tal qual imaginava o mártir Panteno, por ocasião da instalação da famosa Escola de Alexandria, em 180. Isso implicava para Orígenes uma reviravolta no como compreender a cultura profana. Essa se tornava indispensável para o bem desenrolar no seu intento de fazer ciência bíblica. A didascalia, ou a Escola de Alexandria, que ora dirige, será, portanto, lugar onde a cultura profana ocupará ou deverá estar a serviço da preparação da ciência bíblica. Eusébio nos descreve o que era essa escola de Orígenes. Aqueles que a frequentavam, o que a isso ensinava. Uma escola aberta a todos, pois não se tratava mais de preparar o interessado ao batismo, mas sim de distribuir ciência. Todos os interessados em quem constatava boas disposições naturais, Orígenes os aplicava ao ciclo de estudos próprios da Antiguidade. Gramática, dialética, retórica, música, astronomia, aritmética, física e filosofia. Das diversas filosofias, os fazia ver as lixas presentes em cada uma delas, explicando, comentando e examinando os escritos, um a um. A sua visão a respeito da cultura pagã é, sem dúvida, ampla, aberta, mas crítica. Essa cultura não é por si mesma má. Toda ciência vem de Deus. O seu uso pode ser legítimo, observado certos limites. É indispensável certa formação para melhor purificá-la de seus erros. Todavia, é bom ter presente que ela é útil para se apresentar o Evangelho aos homens, e não para o conhecimento mesmo das coisas divinas. O que faz com que fosse indispensável, dispô-la como preparação à inteligência das Escrituras. O discípulo Gregório Talmaturgo, nos fala sobre o método de origem de dia útil ao ensino da filosofia para cristãos. Bem, que tipo de filosofia deveria e poderia ser utilizada? Diz o discípulo, ele nos ordenava acolher a filosofia, reunindo todos os escritos que subsistiam dos antigos filósofos e poetas, sem nenhum rejeitado, a não ser os ateus, ou seja, aqueles que negavam a providência. Quanto aos assentos, necessário se fazia lê-los, sem se deter preferencialmente a um ou a outro. O ponto de vista de origem é todo dirigido ao contrário. Provar todos os sistemas, considerar o que de bom deles havia, não se deter em nenhum particular, pois somente a Deus e aos seus profetas, o verdadeiro discípulo de Cristo deve aderir. O catequista de Alexandria tornava-se, assim, um sábio intérprete da Bíblia. Empenhava-se em aprender o hebreu, e buscando em tantas outras versões correntes, Áquila, Címaco, Teodósio, versões gregas, realizar estudo analítico e comparado da Escritura para melhor compreendê-la e transmiti-la. A sua obra, Exaplas, é a expressão desse intento. Dos anos 215 a 230, origina exocupa-se em ensinar na Escola de Alexandria. É desse período que sua atividade de mestre, conferencista e disputador se estende além fronteiras. Em uma viagem à Palestina, é convidado por bispos que reclamavam explicar a Escritura à Assembleia da Igreja. Mesmo não sendo sacerdote, o jovem mestre Alessandino dá início àquela atividade que irá perdurar ao longo de toda a vida, a de pregador. Juntamente às missões ao estrangeiro e ao ensino oral, Origines começa a escrever e a publicar comentários e outras obras, tais os cinco primeiros livros do comentário sobre São João, o comentário sobre a Gênesis, perdido, os comentários sobre os 25 primeiros salmos, reduzidos a poucos fragmentos, e sobre os princípios, sua principal obra. Obras levadas a cabo sob a hospício do convertido benfeitor Ambrósio, que colocava à disposição de Origines sete taquígrafos, a copiar aquilo que o mestre lhes ditava. O ensino de Origines em Alexandria se conclui em 230 por conta de um incidente que o opôs ao bispo Demétrio. Por conta da viagem que fizeram a Palestina em 230, quando além de continuar com pregações à Assembleia Local, é ordenado o sacerdote pelos bispos locais. Essa ordenação ao ver do bispo Demétrio estava marcada por dupla irregularidade. não havia sido solicitada e autorizada por ele, Demétrio, bem como fora considerada irregular em razão da autoemulação que Origines se impusera em tempos outros. Demétrio reúne em ensino do local para se discutir com a Igreja a questão. O símbolo não chegou a declarar a ordenação de Origines inválida, mas sim o considerou indigno de dar continuidade à atividade escolar de catequista. Isso marca a nova tomada de decisão de Origines, de deixar Alexandria e partir para Cesareia, onde dará continuidade às atividades de pregador, sacerdote e educador. Na comunidade de Cesareia, por mais de 60 anos, Origines exercerá a derradeira e mais fecunda etapa da sua vida. Nesse período, continua a publicar e a concluir comentários. Escreve o Contra Celso, na perseguição de Maximínio, endereça ao amigo Ambrósio a exortação ao martírio e continua a participar em todas as partes de debates e concílios quando solicitado. Mas o que de mais novo se deprende do seu ministério em Cesareia é a atividade de pregador. Origines ministra a pregação quase todos os dias na igreja de Cesareia sob a solicitação do bispo explicando as escrituras. O que a mistéria assinalar é o como Origines concebe a pregação. Ora, somente aquele que inspirou os autores sagrados pode agora ser seu intérprete. Este, sem dúvida, é o princípio maior da atividade exegetica que desempenha. Além do mais, o exegeta deverá ser o homem de oração. Pela oração, o verdadeiro exegeta espiritual atinge a inteligência do texto sagrado, evidencia a sua verdade e a coloca ao alcance das almas. Como havia começado em período de perseguição, assim se conclui a vida de Origines. Em 247, o novo imperador Caio Mésio Nécio, preocupado em deter o enorme crescimento do cristianismo, retoma as permissões, com inaudito vigor. Origines, se não caem as terríveis provas da perseguição, morre em consequência dessas, não pouco tempo depois. Seja o cristianismo, seja o judaísmo, é certo afirmar que são religiões do livro, à medida que a sagrada escritura é considerada fruto da revelação divina para o bem da comunidade. O livro sagrado garante e sustenta todo e qualquer ato da vida da comunidade, sua doutrina, sua disciplina, a liturgia, vista em sentido tanto individual quanto coletivo. Por se tratar a sagrada escritura de um complexo de livros heterogêneos, tanto por argumento, forma e cronologia, não se apresenta de fácil e imediata acessibilidade. Assim, a sua compreensão e a efetiva prática do que impõe ser atingida, visto que nem sempre essa se dá de modo claro e imediato, hoje, portanto, prévio e empenho de compreensão na compreensão do texto. Vale dizer, tomada de atitude hermenêutica capaz de afrontar essa mesma complexidade. Assim, o que importa que observar é que como Origenes se ocupou na abordagem do ensino e da transmissão dessas sagradas escrituras. Origenes, como Alexandrino, encontrava-se na confluência de várias tradições de interpretação das escrituras judaica, grega, helenística, do cristianismo primitivo e da própria Alexandrina. Vejamos brevemente cada uma dessas. Os judeus, quanto ao Antigo Testamento, se empenhavam em adaptar os dados do texto sacro às exigências da vida do povo de modo a tornar-lhes úteis, harmonizando-os igualmente com os dados da tradição e da lei oral. Tratava-se de uma exigência que tornava possível o processo de atualização, deduzindo da letra do texto antigo novos preceitos. Duas foram as formas de interpretação. A alaká, de tipo legislativo, praticada nas escolas rabínicas, que se preocupavam em responder às questões postas diante da aplicação prática do texto sacro aos atos da vida de cada dia. A ragadá, de finalidade mais variada, era destinada à edificação dos fiéis. Era feita em forma de humilhas no culto sinagogal. Os rabinos se preocupavam em abordar o texto sacro de modo rigorosamente minucioso, controlando a exatidão do texto nos menores detalhes de sua gramática. A interpretação de uma certa passagem obedecia a vários procedimentos. A inter-relação de uma ou várias passagens, de certa forma exigidas da passagem em exame, o contexto em questão examinado e mediante procedimentos dialéticos, analógicos, de assimilação, generalização, inclusão e exclusão. O interesse prepoderante era pela interpretação literal. Assim, os cristãos, diga-se, sobretudo, origines, a entenderam. Todavia, vale dizer, a exegésia judaica não prescindia da alegórica, mesmo sendo essa pouco desenvolvida e marginal. Os gregos, por sua vez, não possuíam texto de valor normativo como a sagrada escritura hebraica, mas em suas escolas de retórica e filosofia, refinadas técnicas exegéticas foram utilizadas. A usual forma de análise exegética aplicada à produção das obras literárias foi a de inserir observações escritas às margens do texto este posto ao centro. O comentário é normalmente conciso. A explicação do texto, das suas eventuais dificuldades, da língua, esclarecimentos sobre referências históricas, sobre a cultura dos mitos, os comentários das obras filosóficas todavia são diversos dessas literárias, são mais amplos no apresentar o pensamento do autor em questão. Os comentários não só revelam o caráter mais livre e pessoal do autor com a tendo de especulações de ordem original como tantos outros procedimentos. Dessa forma podia haver muitos e diversos comentários em forma e em substância. É nesse ambiente que se difundiram obras exegéticas em forma de questões e soluções a essas datas, que se difundiu de modo sintomático pela exegese patrística. O que nos interessa destacar é que o ambiente filosófico foi proposto interpretar a obra dos poetas sobre o numérico de forma alegórica, diversa da usual escolástica. A reflexão filosófica colocou logo às claras a não verossimilhança, o absurdo como a imoralidade dos mitos e dos deuses e heróis aí pelos mitos eram narrados. Com o intento de salvaguardar a autoridade e prestígio de tão afamado autor, Homero, procurou-se justificar os desvarios literários postos como fundados na intenção subjacente do autor de não pôr às claras a verdadeira mensagem por ele desejada a ser veiculada. A linguagem simbólica e obscura do texto haveria de ser desvelada somente por poucos e excelsos iniciados na arte da interpretação. Foram, sobretudo, os filósofos estoicos que difundiram a interpretação alegórica dos deuses tradicionais. A preocupação de eliminar o sentido literal de tudo o que a tradição mitológica considerava não conveniente aos deuses, harmonizando-a a critérios propriamente irracionais, fez os deuses símbolos de forças naturais e do politeísmo tradicional o seu monoteísmo filosófico. Tenhamos presente que o método alegórico é entendido como o que o autor expressa conceitos que subjazem ao texto literal. Subjazem outro ainda mais expressivo a desvelar e significativo, bem como o procedimento hermenêutico que consiste em descobrir no texto o significado além do literal e daquele que tinha sido a inscrição primeira do autor. esse procedimento hermenêutico e a terminologia relativa a ele foram assumidos pelo judaísmo helenizante, sobretudo o alexandrino, no intuito de conciliar a crença tradicional dos judeus com a cultura grega. O conhecimento a respeito nos é dado de modo muito particular por Filão. Em efeito, já a tradição do Antigo Testamento em grego pela 70, da qual se serviu Filão, representou uma primeira tentativa de interpretação do texto bíblico, mais ou menos ao modelo dos Targumim aramaicos, ou seja, uma interpretação de ordem parafrástica, isto é, conformes aos conceitos correntes do tempo do tradutor e alheios ao do redator original. Os argumentos tratados são dos mais diversos tipos, Deus, mundo, o pobre eleito, a esperança escatológica, o Messias. Quanto ao procedimento de Filão, pode-se afirmar que foi do tipo alegórico, centrado em especial no Gênesis e no Êxodo, com referência a poucos outros livros da lei e segundo as normas que regulavam a interpretação dos poetas homéritos. Desse modo, pode Filão fornecer explicações aceitáveis dos tantos antropomorfismos presentes nos primeiros livros da escritura e do desconcertante uso dos mitos para inteligência e sensibilidade religiosa dos cultos pagãos, servido para tanto de conceitos e terminologia filosófica, sobretudo platônica e a estoica. De outra parte, a Bíblia tem para Filão bem outro significado que qualquer mito grego, cujo sentido literal podia ser posto de lado, o que não poderia se dar com o próprio interesse sagrado. convencido que está de que o texto sagrado expressa em forma simbólica uma mensagem subjacente ao texto literal não revelada, é imprescindível que o mesmo texto seja abordado a dois níveis, literal e alegórico, um sobreposto ao outro. A importância que dá o sentido literal é de todo secundário, este é dirigido aos muitos, ao inverso alegórico que é para poucos que verdadeiramente se interessam das realidades do espírito. A passagem da letra à alegoria é exigida ao verbo exegeta em razão da presença de certos elementos particulares indicativos de que o sentido literal não é o sentido aceitado. Nomes, números, tantos nomes de animais, plantas e outras entidades particulares, sobretudo o nome de pessoas e lugares, são interpretados em base à etimologia, conforme o procedimento que os filósofos estoicos haviam generalizado na interpretação dos mitos gregos. Quanto aos conteúdos da alegoria filoniana, esses eram prevalentemente de tipo cosmológico e antropológico. Para Filão, muitos dos textos da escritura são suscetíveis de uma pluralidade de interpretações alegóricas, dependentes de uma pluralidade de outras fontes. Essa mesma pluralidade, contudo, depende do tipo de alegoria usada, ou seja, a cosmológica ou a psicológica. Essa tendência de atribuir diversos sentidos alegóricos a uma mesma passagem da escritura, será uma das características distintivas da exegese cristã de Alexandria. Os primeiros cristãos são judeus de raça e de educação, por isso mesmo aceitam o Antigo Testamento como revelação a Israel, do qual se sente parte eleita. Eu interpreto-o segundo os métodos usuais do judaísmo de então, ao mesmo tempo que procuram adaptá-lo às novas exigências culturais. Ao fazê-lo, não se limitavam a embelezar o seu discurso com situações tomadas à letra ou outros modos comuns do Antigo Testamento. Todavia, o uso desses procedimentos atualizadores não se limitava à simples forma, mas incluíam a compreensão de novos conteúdos que não tardam a ver em confronto com a visão do Antigo Testamento. Os cristãos de então veem em Jesus o Messias prometido e anunciado pelos profetas e por conseguinte eu interpreto em relação a ele tantas passagens do Antigo Testamento consideradas profecias messiânicas. Isso faz com que os primeiros cristãos estendam a interpretação cristológica a tantas outras passagens da Escritura Judaica. Os textos apocalípticos escatológicos, textos relativos à comunidade vista como o Novo Israel, textos relativos ao servo de Javé e ao justo sofredor, dentre tantos outros. de outra parte, a exigência de aprofundar o significado da figura e da obra de Cristo em sua relação com a tradição judaica e a espera messiânica leva alguns cristãos a se interessar pelo Antigo Testamento muito além dos limites representados pela coleta de dados cristológicos feita até então. Trata-se agora de repensar a história de Israel no seu todo em vista da prevaricação do povo que sempre esteve desatento à vontade de Deus e desprezando a sua benevolência. A convicção de que Cristo era o Messias e que neles realizavam as profecias messiânicas era exatamente a de todos os cristãos de postura rigidamente judaizantes. Vale dizer, os que viam a nova fé como uma trama religiosa e cultural de estreita observância judaica na qual a velha lei conservava todo o seu valor. Cristão, todavia, e outros ambientes culturais sentiam-se menos vinculados à tradição judaica e à observância literal das normas da lei e, por conseguinte, manifestavam maior adesão ao espírito da mensagem pregada por Cristo. Essa tendência foi representada inicialmente por Estevão e, em seguida, exemplarmente por Paulo. O apóstolo dos povos considera a escritura a luz de Cristo, mistério a ser revelado. O véu estendido sobre a lei e o Velho Testamento que ofuscou e continua a ofuscar a mente dos judeus e que os impede de ver e de ter uma reta compreensão da mesma, este foi removido por Cristo. vista dessa forma, a velha lei assume nova dimensão a espiritual. Paulo entende o mistério de Cristo no sentido de que os antigos fatos da escritura amplifigurados os fatos de Cristo e da igreja e somente esses novos fatos podem oferecer a chave para compreender o sentido profundo dos antigos fatos. Como se vê, o procedimento hermenêutico com o qual Paulo e os outros autores do Novo Testamento interpretam espiritualmente as escrituras, isto é, cristologicamente não se limita à atualização em Cristo das profecias messiânicas veterotestamentárias. Paulo vê na historicidade dos fatos históricos antigos um novo e profundo significado. Em tal sentido, aqui se sobrepõem dois níveis de leitura, um relativo ao fato histórico veterotestamentário, outro indicativo do novo fato que diz respeito à realidade de Cristo e da igreja. O termo com o qual Paulo define a relação entre os dois tipos de leitura é hipós. em ambiente alexandrino, o desenvolvimento da cultura cristã se caracteriza pela abertura aos valores da paideia grega e com a preocupação de tornar mais acessíveis aos leitores de bom nível cultural a leitura compreensiva da sagrada escritura. Todavia, o fim mais imediato foi de contrastar o predomínio cultural dos gnósticos cuja exegese tornava distante a relação do antigo com o novo testamento e submetia o novo a excessivos alegorismos ratificadores de suas posições doutrinárias. A exegese alexandrina continua e amplia ulteriormente a tradicional interpretação tipológica do antigo testamento e o integra com abordagem de outros tipos de interpretação sobretudo a filoniana com interesse cosmológico e antropológico a qual se acrescentam especulações de tipo apocalíptico. dispensa dizer que o procedimento exegético preferido em Alexandria é o alegórico. O centro propulsor dessa atividade exegética como víamos foi a didascalia alexandrina a famosa escola de Alexandria a exegese alexandrina encontra em Clemente e Origenes a sua maior representação entre o final do segundo século e a metade do terceiro Clemente o primeiro considera a escritura como a própria voz do Novos Divino repreende pois o conceito tradicional de que o Evangelho é a realização e a complementação da lei e que por isso mesmo somente a fé em Cristo profetizado e anunciado por essa chega a oferecer a chave para interpretar o Antigo Testamento em sentido antignóstico afirma que os testamentos são dois o Velho e o Novo por nome e idade mas realizados no tempo e com progresso dados por um só Deus através do Filho de outra parte Clemente como filão está conhecido em sua prática exegética que a escritura não pode conter nada de banal e que a palavra que foi posta aí de forma velada portanto não imediatamente precipitado pode ser conhecida para Clemente as palavras de Cristo são a expressão de uma sabedoria divina e misteriosa que não deve ser escutada com ouvido carnal nem os profetas nem o próprio Senhor anunciaram os mistérios de vida divinos de forma acessível a todos mas falaram por meio de parábolas isto é alegorias por isso e por isso por vários motivos primeiro para instigar os mais selantes a buscar com aplicação e habilidade o seu verdadeiro sentido subjacente e porque muitos por não estarem devidamente preparados pudessem aferir mais prejuízo que a inteligência da escritura os santos mistérios são reservados a eleitos predestinados a gnose de tudo isso resulta evidente que tal concepção da palavra sacra e da sua compreensão não poderia prescindir da interpretação de tipo alegórico nesse sentido a alegoria será o princípio hermenêutico principal no qual está fundada a distinção do ensino escriturístico feito a dois níveis uma vez que a alegoria permite passar do nível inferior e literal a aquele superior penetrando os aspectos menos evidentes do ensino escriturístico dessa forma e evitando o exercesso do alegorismo sobretudo praticado pelos gnósticos Clemente observa que a interpretação de uma passagem bíblica é aceitável somente se traz e afirma que aquilo que é próprio é perfeitamente conveniente a majestade de Deus e se tem a sua comprovação por meio do apoio de outras passagens da escritura além disso os textos não devem ser interpretados alegoricamente em todas as palavras mas somente naquelas que indicam o conceito geral e global da mesma passagem o modo de interpretação preferido de Clemente é o alegórico na verdade ele dá continuidade e valoriza a tipologia tradicional assumindo em sentido antignóstico a unidade do recitamento e propondo o conceito de revelação progressiva segundo a qual a vinda do Senhor foi anunciada preparada desde a origem do mundo e previamente significada com obras e palavras da lei e sobretudo dos profetas a influência de Filão é evidente da sua interpretação cosmológica e psicológica a convergência de tantas e diversas influências impulsionou Clemente a acumular para uma mesma passagem bíblica muitas interpretações alegóricas de tipo diverso inaugurando o procedimento distintivo da interpretação escriturística que se desenvolveu em Alexandria certamente com esse modo alegórico plural de se interpretar a escritura Clemente se distancia expressivamente da tipologia tradicional do Antigo Testamento e o faz fundamentalmente uma vez que a sua interpretação do Antigo permanece firmemente alcorada em Cristo isto é na história ao considerar a exegese origeniana podemos afirmar praticamente todas as características de seus predecessores sobretudo Clemente tais como os diversos sentidos da escritura sendo observados pela legalização as etimologias dos nomes hebraicos o simbolismo numérico e outros tipos de procedimentos filonianos mas o que distingue a origem dos demais autores é o fato de ter organizado e sistematizado esses dados tradicionais em base a um conhecimento do próprio texto bíblico trata-se de uma exegese muito mais aprofundada e crítica dirigida no diurno contraste com os gnósticos dois traços fundamentais a distinguir ou distinguem dos seus predecessores primeiro origem de estender o âmbito da exegese cristã da escritura quanto ao objeto e a forma quanto ao objeto visto que antes dele o interesse maior dos exigetas e dos teólogos se concentrava preferencialmente em alguns livros do antigo testamento gênesis êxodo salmo isaías e poucos mais e quanto ao novo em objeto de estudo praticamente Mateus e algumas cartas de Paulo sobretudo as de cunho milenarista e apocalipse origem eles ao contrário empenham-se no estudo de toda a escritura no que diz respeito a forma é certo que nenhum dos que o antecederam comentou livros inteiros seja do antigo como do novo testamento a tal propósito o trabalho exegético de origem se deu segundo Jerônimo de diversas formas por meio de escólios homilias e sobretudo comentários os escólios constituíam um conjunto de explicações de passagens escolhidas de um ou outro livro selecionadas em base a dificuldade ou ao interesse que apresentavam as homilias objeto da pregação de cesareia adaptadas a um público misto e pouco informado nessas eram realizadas em ciclos contínuos visto que Orídeus procurava interpretar sistematicamente os episódios mais importantes de livros inteiros da escritura essa é muito pouco desenvolvida ele é recurso muito limitado quanto a oratória o corpo da pregação é constituído por uma série de premissas tomadas do texto a ser comentado seguidas de sua interpretação esta representa o caráter mais típico da exegese originiana mesmo sem dimensões menores que a dos comentários esses os comentários por sua vez refletem a dimensão escolóstica da exegese de origens aqui o mestre está circundado de um auditório restrito e selecionado procura aprofundar e buscar proceder de modo sistemático passo a passo sem limites de espaço e de tempo o caráter prevalente nos comentários muito além do exegético é o de interesse doutrinal dirigido do embate com os conhecidos dinósticos outro caráter eminente da exegese originiana é a abordagem filológica ao texto bíblico origem está consciente do enorme contraste que pode e que surge das discussões com os judeus enquanto em razão da divergência quanto ao texto bíblico que utilizam mas também com o modo utilitarista dos dinósticos que procuram fazer alegoria no sentido de vir em convergência a doutrina que eles professam origem licente pois a urgência de fundar a interpretação da escritura em base a uma maior exatidão da palavra utilizada dessa necessidade é que nasceu a sua importante obra Hexablas trata-se de um projeto de harmonização do texto hebraico com as diversas traduções do antigo testamento sobretudo as gregas diante do desafio de levar adiante tal obra não faltou o uso da rigorosa filologia da filosofia e das disciplinas do Enquiclios ou seja da Paideia Origines apresenta a teoria sobre a Sagrada Escritura na sua obra maior de princípios sobre os princípios ele não se limita a considerar a Escritura como um livro dignamente inspirado mas enquanto palavra divina o identifica Cristo Logos Origines indica como dado tradicional a convicção de que a Escritura apresenta além do sentido literal um sentido espiritual mais profundo esse não é compartilhado por todos por muitos em razão da inaptidão intelectual e do pouco esforço operativo segundo a intenção do próprio Espírito esses os muitos não são capazes de apreciar o sentido profundo da Escritura de fato o estudo do texto sacro exige aplicação de caráter teórico e total em peino acético e moral o Espírito de Cristo que inspirou os geógrafos os autores bíblicos inspira igualmente o seu intérprete tornando-o habilitado a desvelar o sentido da Escritura que é Cristo mesmo presente sobre o véu da letra vês que para Origines o sentido espiritual da Escritura se identifica em substância com o sentido cristológico em razão mesmo da dificuldade de perscutar esse sentido espiritual cristológico é que muitos se perderam os judeus e se perdem os gnósticos no sentido literal caindo portanto em erro de sua parte o sentido literal não é errôneo certo é que não representa o fim último da Escritura mas serve sim de abordar-se como abordagem propedeutica ao conhecimento do sentido mais profundo ou espiritual a técnica exegética de Origines está fundada em três princípios primeiro toda Escritura tem em cada sua palavra um fim prático isto é útil espiritualmente àquele que a interpreta com empenho segundo de ordem ideológica que consiste na identificação entre o conteúdo espiritual e o cristológico o que vale dizer que o estudo da Bíblia é verdadeiramente eficaz útil quando se chega a Cristo o terceiro de ordem estrutural consiste em abordar os dois níveis isto é de forma platônica à Escritura o primeiro nível é o sensível que deve conduzir o intérprete ao segundo o inteligível é esse segundo nível que corresponde exatamente à interpretação espiritual Origines propõe na já citada obra sobre os princípios uma tripartição dos sentidos da Escritura correlata àquela de São Paulo do homem visto como espírito alma e corpo e da mesma forma como os cristãos aqueles divididos entre os simples os que estão em processo de desenvolvimento e os perfeitos o sentido dessa correlação é que pode influir daquilo que a Escritura consegue tanto a uns quanto aos outros aos simples a letra aos que estão em processo de progresso o sentido moral aos perfeitos a plena união com Cristo a interpretação da exegese originiana é aberta no sentido que o exegeta se sente autorizado a propor diversas e várias interpretações é assim que ele se serve de outras traduções do Antigo Testamento não só para controlar a exaquidão do texto da Escritura mas para ampliar a sua interpretação já que essa pode apresentar novas nuances que possibilita uma aprofundada a interpretação origem partindo do critério dilatado de que a Escritura deve ser interpretada pela própria Escritura multiplica as referências que acabam iluminando cada uma das passagens tratadas mutualmente é claro que esse procedimento deve ser observado de modo pertinente isto é colocando em relação passos que representam entre si semelhanças lexicais e conceituais de fato cada palavra será estabelecida sobre aquela declaração de duas ou três testemunhas ou umas tomadas do Antigo outra do Novo Testamento ou da Lei dos Profetas ou dos Apóstolos quanto a leitura literal diz Orígimes quanto a toda Escritura estamos dispostos a admitir que essa na sua totalidade tem significado espiritual mas nem todo sentido material visto que em muitos pontos se demonstra que esse sentido material ou literal é impossível quanto a aplicação da alegoria esta obedece ao critério fundamental que as mesmas entidades do texto podem ser interpretadas com valor positivo ou negativo e por isso com significado de tudo diverso em relação aos contextos igualmente diversos mas origem se dá conta do risco de arbitrariedade na interpretativa na liberdade interpretativa em tais procedimentos para tanto procurou colocar de modo mais preciso a interpretação literal revela que poucas vezes o sentido literal apresenta defeito e para uma reta apreciação do texto é imprescindível que a interpretação espiritual esteja conexa à literal fundada no confronto com outros passos escriturísticos quanto aos vários tipos de interpretação alegórica é certo que Origenes continua naturalmente a desenvolver a tipologia tradicional em harmonia com a sua tendência espiritual de excluir que fatos históricos do antigo possam ser tipos de outros fatos históricos do novo testamento e da igreja para tal confere a esses significação espiritual da mesma forma esteja a interpretação espiritualizante a fatos históricos do novo testamento outro tipo de interpretação espiritual é aquele que em dimensão vertical vê a realidade como símbolo da terrestre da celeste a interpretação do antigo testamento em particular da lei está condicionada em origens às exigências da polêmica antignóstica e por isso mesmo conserva como impostação de fundo a tipologia tradicional o antigo testamento apresenta a sombra e a imagem das verdades que se revelaram no novo pelo que sabemos somente origem chegou em campo católico a composição de comentários sistemáticos dedicados aos escritos do novo testamento com ele a exigência do novo testamento torna sistemática como a do antigo sob as mesmas normas de teorização fundadas na distinção de sentido literal e espiritual com a limitação de extrair muitas vezes o sentido espiritual do sentido literal evitando assim aplicar continuamente o processo de alegoria ao lado desse tipo de interpretação espiritualizante do evangelho origem destaca ao entender ao estender ao novo testamento a tradicional interpretação do antigo que este é o tipo do novo assim como o novo é o tipo do evangelho eterno diz como Cristo vindo ora trouxe a realização da lei que apresenta a sombra dos meios futuros assim na sua vinda gloriosa fará o cumprimento e a realização da sua sombra representada por essa primeira vinda pontualiza sim a história da salvação em três momentos decisivos como clara projeção para o momento escatológico ou da verdadeira ou da terceira pátua a pátua mundial de Amém.